Nas quartas de final, o Pato venceu o Magnus por 4 a 2. Na semifinal da Copa Mundo do Futsal, sub-21, etapa nacional, perdeu para o Corinthians por 7 a 3. No domingo, entrou em quadra para brigar pela vaga na fase mundial da Copa Mundo do Futsal. O jogo foi contra o Carlos Barbosa. O Pato venceu nos pênaltis a equipe gaúcha por 4 a 3, após empate no tempo normal em 3 a 3. Com a vitória, a equipe ficou com o terceiro lugar da etapa nacional da Copa Mundo do Futsal. Joinville levou o título desta edição ao vencer de virado Corinthians por 6 a 5. Todos os jogos da Copa aconteceram no ginásio da Unigrã, em Dourados, Mato Grosso do Sul. A fase mundial acontecerá em Paranaguá de 10 a 15 de maio. A competição terá 12 equipes, entre elas Pato Futsal, Joinville e Corinthians. A competição terá 12 equipes, entre elas Pato Futsal, Joinville e Corinthians.